Os deputados, Sargento Rodrigues, Bruno Engler, João Leite e Delegado de Alegria. Presidência dos termos do Pará 1º do artigo 172 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar a proporções da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, compreende a discussão e votação, recebimento a discussão e votação de proporções da comissão. Sobre a mesa, requerimentos, deputado Coronel Sando, requer que seja realizada audiência para debater o reconhecimento do Estado de Minas Gerais do risco de atividade e efetiva necessidade do pós de arma de fogo ao atirador desportivo integrante das entidades de desporto legalmente constituídas no termo do inciso 9º do artigo 6º da Lei Federal, 10... Você engoliu o restante da lei aqui, viu? Não é 10,86, não. Outro requerimento, delegada Sheila, seja formulado o voto de congratulações com a divisão especializada em atendimento à mulher, ao idoso e à pessoa com deficiência e vítimas de intolerância pela prisão do homem que abusou sexualmente por mais de 10 anos da própria filha, realizada no Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e Adolescente. Nojento demais, também disse. Nojento demais, né? Cadê o Grilo? Onde que ele arrumou? Por aí ele vai passar lá. Seja encaminhado ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, e à Polícia Militar, pedido de providência para intensificar as ações policiais e patrulhamento no entorno das hortas comunitárias do bairro Nova Cidade, no município de Setagos, com o objetivo de reforçar a segurança, bem como prevenir as ações criminosas de indivíduos. Requerimento do deputado Charles Santos, em votação, requerimento, senhores deputados que eu aprovo, permaneço com 50 aprovado. Faço a presidência do trabalho do deputado João Leite para apresentação de requerimento de minha autoria. Tem a palavra, Vossa Excelência. O primeiro requerimento que seja convocada a senhora Marília Palhares Machado, presidente do IEFA, Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, para que compareça a audiência pública nesta comissão com relação ao requerimento 12.182 de 2022, requerimento este, que nós faremos um debate na próxima semana, terça-feira. Solicita a senhora Flávia que proceda, espeça, a convocação imediatamente da digníssima presidente do IEFA. Requerimento também de convocação do senhor Ricardo Luiz de Oliveira de Souza, diretor de orientação e legislação tributária, Marcelo Hipólito Rodrigues, superintendente de tributação, Oswaldo Laje Escavasa, subsecretário da Receita Estadual, e Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes, subsecretário adjunto da Secretaria de Estado de Fazenda, para que compareça a audiência pública nesta comissão, conforme o requerimento 11.435 de 2022, para tanto, requer que seja encaminhado o ofício à Secretaria de Estado de Fazenda, informando as convocações para o comparecimento na referida audiência PUR. Informo aos senhores parlamentares que esses senhores assinaram uma nota técnica, uma nota técnica, que foi encaminhada à Comissão de Segurança Pública pelo secretário de Fazenda, dizendo que a lei estadual que nós aprovamos aqui, sancionada pelo governador, é inconstitucional. Ou seja, deputado Bruno Engle, agora nem mesmo o governador sancionando a lei, nem mesmo sancionando a lei, o governador agora tem técnicos da Fazenda dizendo que a lei é inconstitucional. Que lei é essa? É a lei que prevê a isenção do ICMS na compra de armas e munições por integrantes da Segurança Pública. Ou seja, o compromisso feito pelo secretário de Fazenda nesta comissão, durante a audiência pública, que teria todo o empenho junto ao CONFAS para celebrar, para resolver o problema junto ao CONFAS e fazer justiça, deputado Bruno. Por que justiça? Eu dei um exemplo aqui, deputado de uma lei, do taxista. A ferramenta de trabalho do taxista é o veículo, é o que ele adquire, com isenção de IPI e ICMS. É a ferramenta dele. A ferramenta mais necessária para a atividade das Forças de Segurança Pública é as armas e munições. Então, ao invés de fazer tudo aquilo que ele declarou aqui na comissão, um empenho junto ao CONFAS, junto ao governo do Estado, ele se limitou a responder à Comissão de Segurança Pública, anexando uma nota técnica assinada por esses senhores, dizendo que a lei é inconstitucional, deputado Bruno. Deputado Bruno, uma das coisas que nós aprendemos no curso de direito, que é o primeiro controle preventivo de constitucionalidade, é exercido na Comissão de Constituição e Justiça. Quando a lei é encaminhada para o governador, deputado João Leite, ele também exerce o controle preventivo de constitucionalidade, porque ela não virou lei ainda, ela é uma proposição de lei. E o veto significa que ele rejeitou. E as razões do veto, ora por vista de iniciativa, ora por inconstitucionalidade. O governador sancionou a lei, deputado João Leite. Olha que ponto nós estamos chegando. Então, o que esses senhores vêm aqui explicar, porque não são eles que têm que emitir isso, deputado Bruno. Não são eles. Não foi nem a AGE que falou, deputado Bruno. Até porque a AGE assessora diretamente o próprio governador. Se a AGE não diz que era inconstitucional e o governador sanciona, não é um subordinado de terceiro, quarto escalão que vai dizer para nós, deputados, a lei, se o governador não quiser cumprir a lei, o governador faça o que ele fez agora recentemente. Vai arguir a inconstitucionalidade ao órgão competente chamado Supremo Tribunal Federal. E não responder da forma que responder a Comissão de Segurança Pública. Senhor presidente, eu queria só... Vossa Excelência tem a palavra. Reforçar a fala de Vossa Excelência. Primeiro dizer, não só, como Vossa Excelência colocou, que a arma é o instrumento de trabalho do agente de segurança pública, mas que é do interesse do Estado que o agente de segurança pública esteja armado e bem armado, inclusive, quando não está de serviço. Até porque a nossa legislação prevê que, mesmo não estando em serviço, o policial é garantidor. Então, em vendo uma prática delituosa, tem o dever de agir. Agora, o Estado manda agir, mas não dá nenhum benefício para o cara poder comprar uma arma para ele agir. É uma coisa realmente absurda. Agora, me incomoda muito essa resposta com a nota técnica. Primeiro, porque, como Vossa Excelência bem colocou, o governador sancionou. Será que os técnicos não tiveram tempo de alertar o governador antes dele sancionar essa matéria? E de uma profunda covardia se esconder atrás de uma nota técnica. E volto a reiterar, como Vossa Excelência colocou, se o governo entende que uma matéria é inconstitucional, cabe ao governo e à justiça derrubar essa matéria. Não descumpri de ofício. E não é a primeira vez que isso ocorre. Eu me lembro que, quando nós tínhamos, à frente da pasta, o antigo secretário de Justiça e Segurança Pública, general Mário Araújo, ele se recusava a incluir o porte de arma do agente sócio-educativo na carteira funcional, porque os técnicos diziam que era inconstitucional. Quer dizer, ele tem um entendimento, então ele descumpre a lei, como se essa Assembleia nada valesse, ao invés de ir ao órgão competente, buscar a derrubada da lei, se ele entende que é inconstitucional. Comportamento vexatório, reiterado, por parte do governo de Minas, e eu aqui faço a cobrança de público para que mudem esse tipo de posicionamento. Os técnicos têm todo o direito de ter a opinião deles, como nós temos a nossa. Mas, se há um incômodo com a lei, que busquem o foro competente, que é o Poder Judiciário, enquanto a lei estiver em vigor, cumpra-se, especialmente, uma lei que foi sancionada por este governador. Se os técnicos do governo dizem que a lei sancionada é inconstitucional, é um atestado de incompetência. É colocar o nariz de palhaço e dizer que somos patetas, estamos sancionando leis inconstitucionais. Deputado João Lívio, a senhora está a palavra. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Deputado de Rolete, agradecer a vossa excelência e feliz com as palavras do deputado Bruno Engler, por ser um deputado de primeiro mandato, mas com a compreensão e a maturidade que todos nós devemos ter no cumprimento das leis. E, principalmente, aquela máxima que nós aprendemos na Academia de Direito, deputado Bruno, que é a chamada freios e contrapesos. O governador tem à sua disposição a competência legítima, legal, de propor, em constitucionalidade da lei, a pessoa é inconstitucional. Mas ele sancionou. E aí, deputado Bruno, não é nem os advogados da GE que se manifestaram. Foram técnicos da Fazenda que veio dizer que a lei, de minha autoria, que prevê a isenção na compra, na aquisição de armas e munições, a isenção do ICMS. Está aqui, deputado Bruno. faço questão de fazer a leitura aqui da emenda do que esses senhores colocaram aqui para que a gente possa trazê-los aqui e perguntar para eles se eles têm competência para dizer para a Assembleia que a lei inconstitucional. Onde que eles arrumaram essa competência? Olha o que esses senhores escreveram aqui. Exposição. Trata-se de requerimento numerado 9.125 de 2021 de autoria da Comissão de Segurança Pública, atendendo a requerimento do deputado Sargento Rodrigues, encaminhando ao presidente da Assembleia Legislativa, a LMG, na qual solicita-se seja encaminhada ao governador de Estado e à Secretaria de Estado de Fazenda, sem resposta a um requerimento, deputado Bruno, pedido de providência para que a Lei 23.869, de 4 de agosto de 2021, seja imediatamente regulamentada, pois isenta do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e equipamentos e a Petrecho de Fabricação Nacional adquiridos por integrantes dos órgãos de segurança pública. Mérito Inicialmente, cumpre desconsignar que o governador do Estado sancionou na íntegra o texto da exposição da Proposição 24.821, que resultou na aprovação do Projeto de Lei 1067 pela Assembleia Legislativa, sendo transformado na Lei 23.869, de 4 de agosto, com o seguinte teor. Aí colacionou aqui a lei. Pasmem o que esses senhores continuam dizendo. Não obstante, diante das repercussões que deverão da aplicação em concreto da Lei 23.869, de 2021, tanto sob a ótica da inconstitucionalidade e ilegalidade nela existentes, quanto em função do prejuízo financeiro à arrecadação estatal dela resultantes, a Secretaria de Estado de Fazenda submeteu a apreciação da Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais para ratificação ou não do entendimento da Secretaria acerca da possibilidade de não-regulamentação ou de não-implementação de seus dispositivos, entre outros questionamentos. Outro, sim, solicitou na eventualidade de não-ratificação do entendimento da SEF, que a GE emita parecer jurídico orientativo sobre quais procedimentos poderão ou deverão ser adotados em face da Lei 23.869, de 2021, sendo certo que, no momento de elaboração da presente nota técnica, ainda não há manifestação formal do órgão consultado acerca da matéria. E aqui continua 14 páginas, deputado Bruno, para dizer que a nossa lei é inconstitucional. Então, todos os fatos, todo o restante do texto aqui, é para dizer. E assinam o documento os senhores que acabaram de ser convocados. Ricardo Luiz de Oliveira Souza, diretor da Fazenda, secretário da Fazenda, Marcelo Hipólito Rodrigues, superintendente, Oswaldo Laje Escavaza, subsecretário da Receita Estadual, Luiz Cláudio Fernandes Lourenço, como secretário de Estado de Ajunto da Fazenda. Ou seja, o secretário de Fazenda mandou uma nota técnica respondendo à comissão para eles dizer que é a lei constitucional, a lei que o governador sancionou. É triste a gente deparar com a situação dessa. Estão todos os quatro convocados. Conforme o requerimento, nós marcaremos a audiência e avisaremos os demais membros da comissão. A administração será onde? O requerimento já foi? O João? Já foi tudo? Foi, já. Aqui nós estamos em coro. Eu só queria registrar e agradecer a presença do presidente do Sindipol, o atual presidente José Maria de Paula, e do presidente eleito, o senhor Emerson, foi eleito ontem, deputado, já na madrugada, no término da contagem dos votos, seu vice, o senhor Antônio Marcos Pereira, mais conhecido como Toninho Pipoco, eleitos para o próximo mandato, à frente dos sindicatos policiais civis. Está a agradecer a presença aqui do nosso querido irmão Elber Dornas, perito criminal da Polícia Civil, e também do senhor Vladimir Dantas, que é policial penal, que estão acompanhando os trabalhos aqui da comissão, e que certamente vão nos acompanhar lá na Comissão de Administração Pública agora, para a votação dos pareceres. Ainda bem que eu tive o testemunho do parecer votado na Comissão de Segurança Pública, não só o testemunho, o voto do acordo que foi celebrado, inclusive com o chefe da Polícia Civil, no parecer da Comissão de Segurança Pública, que, estamos sabendo, está sofrendo diversas alterações lá na Comissão de Administração Pública. Como sou suplente lá, e certamente irei votar a matéria, deixarei-se registrado, não vou, obviamente, atrapalhar a tramitação da matéria, mas faço questão de deixar registrado que o projeto retornará à Comissão de Segurança Pública em segundo turno. Cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião extraordinária, dia 7 do 6, às 10 horas, para debater a concessão da licença ambiental para mineração na Serra do Curral à empresa Taquario Mineração, empresa do mesmo grupo, da empresa Covan, a mesma empresa que construiu um viaduto ali na PED Primeira e o viaduto caiu e matou, não sei se estou equivocado, uma ou duas pessoas naquele episódio que o viaduto desabou. com a reunião ordinária da Câmara de Atividade Minerada do Conselho Estadual de Política Ambiental, o COPAN, em 29 de abril de 2022, para a qual sejam convocados o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, que é a secretária de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável, e agora também a presidente do IEFA, que tomamos conhecimento, é prima do dono da Tamiza, a empresa que está agora ocupando o cargo do IEFA, do Instituto Estadual Artigo Cultural e Defesa do Patrimônio Histórico Cultural do Estado de Minas Gerais. Então, pedi à senhora Flávia que espeça o ofício de convocação, porque ela vai comparecer a esta audiência. Estão encerrados o trabalho. Muito obrigado.